Olá, tudo bom? Quinto dia de treino, estou aqui. Tá focado, hein, cara? Tô focado. O homem que vai viajar comigo, o Brunão vai viajar. De verdade, sequestrou o Brunão. Uma semaninha fora. Por quê? Porque eu quero manter os treinos em dia. Falei pra galera que tô no projeto de 60 dias, eu estou focado. Vou gastar dinheiro pra fazer isso possível. Antes eu não tinha os profissionais, as pessoas certas. Agora que eu tenho os Avengers, como que eu não vou fechar a manopla do Thanos? Já peguei um homem pra viajar comigo. Vambora, né? É isso. Cara, falando em ficar gigante, ficar monstro, eu quero te apresentar um cara. Quem? O nosso alienígena da Área 51. Rapaz, quem que é isso? É uma horda aqui, não tem como. Quem que é isso? Você vai ver... Calhaço. Puxa, as costas do cara da Trade Mia. Que isso, caralho? Ele perdeu. Eu já tinha visto na internet, né? É frango, pô. Esse cara é frango, não tem como. Fala, meu parceiro. De boa? Como é que você tá? Rapaz, dá até medo falando com um cara desse, né? Meu carinho é uma parede. Caralho, eu tô morrendo. Que isso? Olha. Mostrando. Que isso? Olha. Não, não, não consigo. Tá doendo tudo. Tá doendo tudo. Tá doendo tudo. Tá doendo tudo. Eu faço aqui, o peito dói. Tá uma loucura. Como é que tá essa vida de marombeiro? Cara... Que nem você já, pô. Não, não. Pra pensar em viver o shapezinho. Olha aqui, ó. Então, tá bom, não tá? Tá, meu. Aqui, ó. Tá melhor que muito isso aí, velho. Que fala que é atleta. Ele sequestrou o Bruno. Vai levar o Bruno pra Maceió. Pô, louco. Quinto dia. Vai levar o personal. Ah, eu vou ficar uma semana com ele lá treinando em Maceió. Correndo na praia. É isso aí, mano. Tem cuidado da saúde também. Falei pros caras que eu tô levando a sério. Tem que levar, mano. Tem que levar porque é da hora. Você vai ver uma mudança no dia a dia. Esse cara joga NFL. Não tem como. Ele joga futebol americano. Olha o tamanho da casa. Olha o tamanho da casa. Beleza, né? A ponturrilha do cara é maior do que minha perna aqui. Olha. Não é possível um negócio desse, rapaz. Não é possível. É muito bom. Prazer de presente. Satisfação, viu, irmão? Qualquer coisa eu passo o treino pra você se estiver fraco ainda. Vai continuar, mano. Não precisa assistir, não. Um dia eu vou pegar você pra treinar com ele. 60 dias eu tô confirmado. E aí eu vou manter, né? Porque eu vou pegar o 2. Mas quando tiver São Paulo, cola aí pra nós. Eu vou ir direto. Vou direto. Semana que vem. Bora treinão? Você passa o treino? Fechado. Passa o treino. Fechou? Cara, eu já me comprometi com os trono. Com os gigas. Tô fudido. Pega leve, mano. Pega leve, pega leve. Já não consigo abrir meus braços, ó. Imagina. Imagina você chegar no rolê do chão. Vou tirar a camisa já. Vai bugar o sistema. Ano novo é sem moletom. Isso aí, mano. Sem moletom, sem camisa. É só um short e tênis. Caso na chuva. Conversível sem camisa. Só com o braço pra fora assim, ó. É a meta esse ano. É a meta. É a meta. Tá chegando o suplemento lá em casa. Vai parar o mundo, filho. E outra, não tô aplicando nada. É isso aí. 100% dieta e treino. Natural. 100%. A sua meta não é ser atleta. É só manter a saúde e ter um chefe da hora. Hã? É. Ficar um pra cima. Vem embora. É isso. É. É uma parede. Não tem como, né? Rapaz. Você tinha visto ele pessoalmente, não? Não. Primeira vez. Primeira vez. Eu tinha visto vídeo. Depois eu tive tocas, paradas assim. Mas não sabia que ele era tão grande, não. Ele... Olha aí pra gente te incentivar, pô. Da hora. Eu sou nutricionista também. Desde que vem eu tô desse tamanho. Eu não me rindo, não. Produtinho do Cariani, né? Produtinho do Cariani, né? Aí, filha. Vai ter que, ó. Fiz a ocupar o gigante. Olha aí. Olha aí. Se liga pra você, tá bom. Tá vindo, tá vindo, ó. Tá vindo, tá vindo, ó. Quantos dias você tá no projeto? Cinco. E já tô assim? Mas eu tinha um negócio que... Eu tinha uma... Não, não. Eu tinha um negócio que eu começava pra... Começava pra... Aí eu peguei agora 60 dias na mordida. E outro. Sempre gostei de saltar de paraqueras, wake surf, esporte em geral, eu gosto. Você não é um cara... Que fica... É... Parado em casa, né? Você curte... Eu fico parado porque eu trampo muito. Faço muita live, tomo muita cachaça. Mas você não é sedentário, você... Não. Você é sedentário total, não. Só que eu ficava muito parado por causa do trampo. Aí eu... Mano, quando o Cariani fez parado, eu falei... Cariani, tô mal. Eu preciso me sentir melhor quando o saldo de paraqueras. Quando eu vou com... Sei lá, correr... Melhor que seu rendimento nos outros esportes. Eu preciso de... De tudo. Eu gosto de esporte e se eu estiver na academia, Fazer as paradas todo dia, eu vou me sentir melhor quando eu fico. Você fez. Aí ele falou, 60 dias e aí você mantém. Nem que seja 4 vezes por semana, depois. Pior também, irmão. Perder da saúde porque é longevidade. Pô, você chega onde você chegou, mano. Tem que curtir agora. Tem que ter saúde para poder. Desfrutar da parada, né, mano? Amém, amém. E sabe o que é legal? Agora ele tá levando o Malmol. Porque o Malmol já tinha um projeto com a gente. Agora ele tá motivando o Malmol. E ele tá puxando o Malmol. O Malmol tem... Ele falou 20 quilos em 60 dias. Mas eu falei pra ele 25. Surpreender, né? Surpreender a galera. O Malmol já é questão de saúde, mano. Ele tem que realmente focar na saúde que tem ali. Ali já ele tá em algum... Obesidade de grau 2 pra 3. Isso aí pode gerar outras complicações. Como diabetes, entendeu? Coisas que se ele não cuidar, vai se dar ruim. Quando vem ele aqui, os dois vai indo, tipo de parceiro mesmo. Passa rápido o tempo, vai na resenha. Tá puxando, tá puxando. Quando você vê, já te botando rotina na sua vida, entendeu? Pô, Vitor, eu tô perdendo uma horinha, tá vendo? Nada, pô. Eu não acordava cedo antes. Agora eu tô acordando 9 horas. Já tô querendo puxar pra 7, que aí... Chego aqui 9, entendeu? Que eu moro em 10 dias. Já é meia hora pra chegar aqui. Mas tá ouvindo, né? Tá ouvindo. Parabéns, mano. Falei que tá na iniciativa aí. Por resiliência. Vou pra cima. Precisa de nós aqui, mano. Sempre aberto, a hora que quiser. E eu queria pedir uma ajuda sua. Pra gente proporcionar um encontro dos maiores do Brasil. Como? O maior bodybuilder com a maior pessoa do Brasil, o Gordão. Ajuda a gente. A gente quer ajudar o Gordão, cara. Qual dos Gordão? O Gordão da XJ. Será que era ele? Não, eu já trombei ele lá no chão uma vez. Eu chamo ele. Mas o negócio com o Gordão da XJ é mais complicado do que você. É, mas a gente quer ajudar por causa da saúde dele. O Renato já chamou, já falou. A gente não consegue trazer. Eu conheço ele lá no chão. Ajuda. Eu vou falar com ele. Amém, amém. Eu vou falar com ele. Eu tô pra gravar uma live com ele. Aí eu já entro na ideia com ele que eu faço um desafio pra ele. Vou jogar um dinheiro. O Gordão, 30 dias, você tem que perder X, eu te pago 20 mil. Mas é pela saúde dele, né? Porque o Gordão tem 20 anos, eu acho. 20 ou 21. Ele pode ter um infarto. Foi. É 19 anos com 320 quilos. Ele tá com 19? É. Não era 20 não? 19 anos. Enfim, ele é muito grande. E pela saúde mesmo. Eu vi que os meninos motivaram ele. Ele ganhou uma Porsche pra perder 30 quilos. E todo dia ele tá fazendo exercício na piscina. Tá mexendo mais do que antes. Só que ele gosta muito de comer, aparentemente. Muito de comer. É por comer e cachaça, né? Eu acho que não é muita cachaça. O Mamão falou que morava com ele e ele comia muito. É maior comida mesmo. Eu acho que é da genética dele. Vamos ter uma noção de peso. Quanto você tá pesando hoje, Diego? 130. 130. Olha o Gordão. 320 quilos. Meu Deus, ele é duplo na peso. Entendeu? Vai ter uma vida bem curta se ele não se cuidar. Sério mesmo. Falando como nutricionista. Olha aí. Como nutricionista. A estimativa de vida dele, ele não chega nos tempos. Ele é o moleque do bem, coração, gente boa. Sabe? Quando você vê o moleque é pureza. Não tem maldade com as coisas. Ajuda todo mundo. Ajuda geral. A alegria do moleque é contagiante. E a galera quer ajudar ele. Não é tipo, ah, quero Farmavill, quero não sei o quê. Não. É pela saúde mesmo. Mesmo se fosse desligar a câmera, que eu tenho certeza que todo mundo ajudaria ele de qualquer maneira. É isso. Tá ligado? Se ele não quiser gravar a gente não grava. A gente quer ajudar ele. Ele tem que perder os 100, 150 quilos que ele pode fazer o balão, né? Bariado, que é pra ajudar mais aí. Exato. Mas se ele perder 100 quilos, já vai mudar completamente a vida dele. Você como nutricionista, já muda a vida dele, né? Muda. Bastante. É outra pessoa. E aí, dessa aí, ele já começa a sentir o gostinho da mudança e ele não para mais. Entendeu? E hoje a medicina tá bem avançada. Existem alguns produtos que dá pra ser usado pra melhorar também. Ajudar. Porque não é fácil. Você julgar o cara, mas só ele sabe o quanto é difícil, tá ligado? Às vezes você precisa entrar com algum farm, com alguma coisa, pra poder realmente sucessar essa fome dele. Entendeu? Enfim. Não, eu vou trocar ele aqui. Vou tentar. Vou tentar. Vou fazer a minha parte. Falar pra ele vir pra cá, um desafiozinho. Treinar com você às vezes. Treinar comigo. Que treino essa semana dá um treino comigo. Top demais. Satisfação mesmo. Boa sorte aí, valeu. Bora, começar meu treino. Que isso? Quinto dia, viu, Cariani? Tem que estar documentado estar aqui, Brunão. Caralho, tá pesado. Que isso? Tá cheio de beira. Já avisa aqui, ó. Já dá o check. Vambora. Quinto dia, projeto 60, né? É normal. Bora. Isso. Não sei se o meu ombro, só o braço. Boa. Vambora. Vamos. Seis. Sete. Vambora. Oito. Vamos. Termina. Nove. Dez. Dez. Vem pra isso. Vem pra isso. Ele tá todo fodido. Tá lendo? Tá muito. Mas vambora, eu não vou desistir dessa porra, não. Motiva ele, Bruno. Me motiva, me motiva, caralho. Me motiva. Puxa o peito. Isso. Estupeito. Boa. Vou leve, hein. Vambora. Quatro. Cinco. Vambora. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aumenta. Ele tá forte. Peraí. Calma. É porque tá doendo. Tipo aqui, dói mais o bíceps. Ali já não doia tanto. Será? Vamos. Dois. Três. É exato. Quatro. É isso. Quatro. Cinco. Bora. Seis. Dessa ideia nossa. Vamos. Sete. Oito. Nove. Mais uma. Mais uma. Tenta. Eu tô no 4B. Tá doendo. Tá acelerado. Tá doendo. Um. Dois. Três. Falei que meu bíceps tá doendo. Quatro. Vamo. Cinco. Seis. Vambora. 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 Sete. Nove. Dez. Vambora. Vambora. Vai pra Casa da Barra. Fazer um conteúdo da Carlinhos Maia. E treinar todo dia. Cinco dias. Treinar todo santo dia também. Isso aí. Vambora. Dietinha? Tá no plano? Dietinha. Pô. Eu não tô pesando né. Mas eu tô comendo limpinho. Uhum. Melhor. Melhor. Vai dar certo velho. Aí tem muito resultado. Vamos fazer umas caminhadas, umas corridas também. Sobrar tempo. Vambora. Você sabe que ele é treinador do Minotauro né. Fodeu. Fodeu que ele vai querer lutar. Vai achar alguém pra lutar. Cai no box comigo. Cai no box. Cadê o Speed nessa zona? Um Speed doido pra bater nele. Pô. Speed é engraçado hein mano. Com o capacete da hora. Juntou ele e o Speed. Esquece. Speed já faz um mortal. Faz um mortal. Quando ele fez aqui eu falei. Boca. Gruda e mete a pica. Ele subiu e tudo. O Grilo ficou doido. Pô. E o Speed dando em cima da sua amiga lá. Brincadeira. Mas. Não. Speed é resenha. Não dá nem pra levar a sério o cara né mano. Não tem como. 3, 2, 1. Um. 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 Três. Um. Quatro. Cinco. Seis. Bora. Juntos. Sete. Vamos, vamos, vamos. Oito. Termina. Nove. Mais uma. Um. Três. Quatro. Sete. Bora. Seis. Bora John. Sete. Vamos. Oito. Termina. Nove. Esqueça. Alô. Alô. Tchuchu. Cariri. E quem quiser ver essa aventura escuro em Maceió? Twitch.tv. Barra John Vlogs. Esqueça. João. O objetivo é você ficar assim até o final do ano. Só que eu quero que você... Ah rapaz esse cara treineu 5 anos pô. Que eu tenho... De idade é o que ele treinou já. Quanto você acha que ele tem de idade? Rapaz ele tá fazendo isso para o suado. A barba branca já jogou lá pra cima. Eu sei sincero. A calvície tá em dia. Deixa eu ver. Tem um pouquinho de calvície então já passou dos 30 pela barba e a calvície. Caramba. Já passou dos 30. Calma. Deixa eu ver eu analisar a mão do homem que faz assim. Muitos anos de batalha. Muitos anos de trampo. Muitos anos de perna. Eu vou jogar uns 37. Errou. Quarenta e três. Caralho. Nesses eixos. Quarenta e três anos. Sete anos de trampo. Começou com quantos anos? Sete anos focado. Sete anos focado mesmo. Começou com 36. Tarde. Foram dois anos de recriação. Ia pra academia por aí. E lá o meu... Hoje o meu coach viu o potencial em mim pra competir. Aí de 38 pra cá que eu venho batendo pra competir. Aí eu venho com a Card. Virei profissional. Participei da moção da Growth. Mas você era magricendo? Muita coisa. Muita coisa. Muito, muito. Genética já... Mas você tem foto pra ele? Vou pegar foto pra tu ver. Então só teve que comer arroz e feijão. É. Aí tá fácil. Porra. Difícil pra porra se alimentar. É mais fácil você cortar a comida do que comer. Exato. Mano, esse cara faz 6 refeições gigantes por dia. Quantas refeições? Não é bravo. Hoje eu tô em off season. E eu tenho muita dificuldade de ganho de peso e de comer, mano. Eu tô fazendo 6 refeições, mas te confesso que não tá descendo a última. Quanto tem aí na cor de carro? Cara, a gente não conta isso. Quem conta isso é o nutricionista, né? Mas eu posso te dar a média. As 4 últimas refeições tem 1,6 kg de arroz. Arroz. Mas você já deixa a marmitinha própria? Não. Nada. Pela quantidade de comida que é, eu dou preferência a comer na hora. Porque pra descer é melhor, mais palatável, entendeu? Se você levar em off season, marmita e for perto da última ou penúltima refeição, dá até ânsia de vômito pra comer. Às vezes você não consegue esquentar, tem que comer gelada. Isso é muito ruim. Sabe o que o Júlio faz? O Júlio pega arroz, peixe, bate no liquidificador com um pouquinho de água e toma. Suco de peixe. Que isso, não dá. Volta tudo na mesma hora. É, quando fala off a galera imagina comer pizza, né? Não imagina comer comida limpa. Se comer off limpo, depois fica melhor. Caralho, olha. 57 kg. Ou eu tô com 97. Parabéns. Viaja veneno, né? Ah, tem um suco aqui, né, Marcelo? Tá pesado. 2, é isso. 3, isso aqui nem tá doendo mais. 4, bora. 5, é sua. 6, pronto. 7, vamo. 4, 8, só duas, só duas. Nossa. Desceu. 2, 2, 4, 9, 2, 1. Respira. Se eu não botar o chefe de 60 aí, o bagulho vai ficar louco, eu vou ficar puto. Que cansa, viu? 4, 5, 6, 7, vai né, vamos pro. 1, 2, 2, 1. 3, 4, 5, 6, 7. Mais leve, vamos pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai, né, vamos pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quase treinar? 14. Cadê Mau Mau? Falhou. Quinto dia ele já falhou. Ah não, vamos ter que ver algum castigo pra ele. Irmão, Bruno, voltando de Maceió, tirar o passaporte, você vai pra Madrid comigo. Vai ver o jogo do Real Madrid, bora. Vinícius Júnior arrumou já os ingressos. Ô louco, velho. Nós só temos que treinar todo dia lá. São dinheiros. Tá bom demais. Essa é a parte boa pra nós. Exato. Olha só, convite. Vamos pra Madrid. Só? 20 dias. Ele não vai querer que o projeto acabe, não. Vai falar pro Carlinho, o desafio de umas 120 dias aí. Verdade. Vamos estender pra um ano esse desafio. Estica o projeto aí. Estica o projeto. Estica o projeto. Projeto 12 meses. Doze meses. Projeto 12 meses, o primeiro. Projeto de vida, cara. Pelo amor de Deus. Mas o que importa é trazer resultado, então. Se a gente ficar no cheio, vai monitorar o que eu vou estar comendo, ele vai ver. E o treino. Exato. Mano, eu posso fazer a comida assim, a cozinha lá. Eu monto a nossa dieta. Aí, ó. Ai, meu Brasil. Tá melhorando cada dia mais, né? Pra entrar nesse chefe. Só tem que ver o ponto que eu tenho que comer, né? Eu peso na moral. Se a gente botar na moralzinha, tipo, 100 gramas. Não precisa. Ah, então. A gente faz isso. Não tem nada. Nossa. Boa. Seis. Quatro. Cinco. Seis. Vamos. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Vamos. Termina. Doze. Vamos. Treze. Hatorze. Quinto dia. Pago. Tá bom? É. Fizemos B7 hoje. Estão sem tempo. Então... Lá em Maceió de tardinha, a gente faz a esteirinha e... É isso. Estaram por ridinha. Fim super desse voo. E bora. Fui. 5 barra 60. Tamo lá. Tamo lá. Tchau. Tchau.